Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo de doenças pancreáticas. Vamos conversar sobre lesões sólidas do pâncreas. Sempre que formos pensar em lesões sólidas do pâncreas, temos que lembrar do adenocarcinoma de pâncreas, que é uma lesão altamente letal e geralmente já se apresenta irressecável. Quais são os sinais de ressecabilidade do adenocarcinoma de pâncreas? Uma massa pancreática isolada, com ou sem dilatação dos ductos biliares e pancreáticos. Ou seja, não há lesão metastática. E o não envolvimento do eixo celíaco da artéria mesentérica superior. E os sinais potenciais de ressecabilidade incluem o não envolvimento do eixo celíaco da artéria mesentérica superior, o envolvimento de nódulos regionais e a extensão peripancreática limitada do tumor. Já os sinais de irressecabilidade são O envolvimento do eixo celíaco ou da artéria mesentérica superior. A oclusão da artéria mesentérica superior ou da veia porta, sem opção técnica de reconstrução. Metástases hepáticas, peritoneais, pulmonares ou qualquer outra metástase distante. Alguns sinais que evidenciam envolvimento arterial e quíndico e ressecabilidade são Envolvimento pelo tumor de mais de 180 graus da circunferência da artéria E envolvimento localizado da artéria pelo tumor, causando o estreitamento do seu lúmen. E oclusão da artéria pelo tumor. Tumores neuroendocrinos, eles podem ser funcionais e produzir hormônios Resultando em síndromes clínicas distintas Tais como Insulinomas, que podem causar hipoglicemia episódica Gastrinomas, que podem provocar úlceras Ou mesmo diarreia devido a hipersecreção gástrica Glucagonomas, que levam a diabetes mellito e glucite dolorosa Somatostatinoma, que leva também a diabetes estetorreia E fibomas, que levam a diarreia acosa maciça Aqui um exemplo de tomografia computadorizada em corte axial Com injeção de contraste endovenoso Onde nós observamos aqui A aorta, a artéria mesentérica superior E a veia esplênica Repousando anteriormente a veia esplênica Nós observamos o pâncreas E nesta imagem específica Nós observamos uma pequena imagem nodular Com realce ao contraste Na fase arterial Esta imagem nodular é referente a um tumor neuroendocrino Mais especificamente, um insulinoma As lesões pancreáticas sólidas Podem também corresponder a metástases de outros tumores Os tumores que mais enviam metástases para o pâncreas são O carcinoma de células renais e o carcinoma broncogênico O linfoma também pode envolver o pâncreas como local primário Embora isso seja raro O mais comum é que o linfoma envolva o pâncreas devido a extensão direta da doença no retroperitone Ou seja, linfonodomegalias retroperitoneais que invadem o pâncreas Já na fibrose cística, o pâncreas de adolescentes e adultos Geralmente está inteiramente substituído por gordura Observando-se a associação à insuficiência exócrima Nós falamos sobre lesões sólidas do pâncreas E agora vamos comentar sobre lesões císticas O desafio atual na aquisição de imagens do pâncreas É a diferenciação entre neoplasias císticas potencialmente agressivas Versus pseudocistos benignos e outras lesões não agressivas As neoplasias císticas incluem tumores císticos primários E degeneração cística de tumores sólidos Pseudocistos pancreáticos são resultantes da pancreatite São lesões císticas pancreáticas mais comuns E representam até 90% dos casos Surgem após episódios de pancreatite aguda ou crônica Os achados do pseudocisto pancreático incluem Um cisto unilocular com densidade de líquido Associado a achados de pancreatite aguda Que nós já comentamos num vídeo prévio Pode ser observada também uma massa cística completa Com focos de hemorragia, infecção ou gás em seu interior Quando formos comentar sobre abscessos Eu vou retornar nesse aspecto do gás interior A maioria das lesões é redonda ou oval Com uma parede fina ou grossa que pode ser realçada Entretanto o conteúdo do cisto não é realçado Ceptações e contornos lobulados são incomuns E estão mais frequentemente associados ao cisto adenoma seroso Imagens seriadas geralmente mostram a involução da lesão Ou seja, o pseudocisto pancreático vai se resolvendo ao longo do tempo Abscessos devem ser considerados em todos os pacientes Com lesão cística no pâncreas e febre associada A maioria dos abscessos tem paredes indistintas E contém líquido e restos celulares E presença de bolhas de gás no interior de uma massa cística São um forte indicativo de abscesso Então aqui nós temos uma imagem de tomografia computadorizada Em corte axial Onde nós observamos artéria aorta Artéria mesentérica superior E aonde deveríamos observar o parenquima pancreático Nós observamos uma extensa coleção Com presença de líquido Um pouco do parenquima pancreático evidenciado E uma extensa quantidade de gás associado a essa coleção líquida Esse achado é indicativo de abscesso pancreático Já os cistadenomas serosos Eles apresentam como aspecto mais comum Microcistos com aspecto em favo de mel Com inúmeros pequenos cistos de 1mm a 2cm de tamanho Existe uma forma macrocística Com cistos maiores observados em até 10% dos casos Múltiplos pequenos cistos podem dar a impressão de uma lesão sólida Então nós comentamos sobre doenças sólidas e císticas do pâncreas Por favor cheque os demais vídeos Onde nós comentamos sobre o pâncreas normal E sobre pancreatites agudas e crônicas